Os aspectos ambientais são positivos, principalmente porque ele ajuda a tirar dos aterros sanitários plástico, que é um material que leva 400 anos para se decompor. E a relevância dos aspectos sociais está no fato que ele tem o potencial de gerar emprego e renda para uma população acima de 40 anos, analfabeta, que não tem, ou tem muito, é muito difícil conseguir emprego. É um verdadeiro exército de brasileiros que vivem nas grandes e médias cidades. O ambiente interno é confortável, porque a carga tributária para o reciclado é reduzida, as nossas necessidades de planta industrial são compactas, o que tem reflexos imediatos no ponto de equilíbrio e na lucratividade, e usufruímos de um desenho industrial exclusivo, porque a nossa experiência de obra mostrou que, em construção, o importante é você poder montar painéis. Eu ia até fazer uma coisa de montar aqui, mas acho que não vai dar tempo. A questão é você poder montar, desmontar, montar painéis e assim por diante. E foi nesse desenho que nós investimos. É um desenho único, nós temos a patente solicitada disso, existe uma outra patente de modelo de utilidade em curso, e quando eu digo em curso, quer dizer para o mês que vem. E existe um protótipo de tecnologia microscópica para deixar a concorrência de cabelo em pé. A gente tem a intenção de fazer uma barreira tecnológica por escala, e poder entrar no mercado tendo uma expansão boa dentro dele. Para que isso aconteça, é preciso que tenha uma estratégia comercial, vamos dizer, a partir do startup bastante sólida. Existe pouco mais de 62 mil empresas de edificações. 6% delas são de médio e grande porte, e dessas 6%, 64% estão na região sudeste. Portanto, essa é a nossa área de atuação, esse é o nosso público-alvo para o startup. Em última análise, quem vai comprar e quem vai decidir a compra desse material são engenheiros. Nosso argumento e nossa mensagem para eles é valor. E tecnologia, por essas razões. E para que haja uma boa velocidade de adoção do produto, nós precisamos de duas coisas. Exposição e propaganda. Exposição é dizer que o material existe, propaganda é dizer que ele é bom. Se alguém que for respeitado pelo mercado puder dizer isso no nosso lugar, maior credibilidade a gente vai ter. No nosso caso, nós estamos trabalhando com empresas âncoras, que são empresas que, pela própria natureza do sistema construtivo delas, elas vão usar esse material. Nós já mantemos tratativas com elas. E uma empresa de caráter institucional, que no nosso caso é a Unicamp, que é uma parceira no desenvolvimento desse projeto. E nós vamos fazer algumas montagens lá e muito barulho por causa disso. Nós estamos em busca de um capital da ordem de 480 mil dólares. 43% desse valor seriam usados em ativos fixos. e nós projetamos um faturamento da ordem de 14 milhões e 500 mil dólares para o quinto ano de operação. Eu prometi que não ia falar cenário conservador aqui, porque eu acho que vocês estão cansados de ouvir. Então, o que acontece aqui é o seguinte. O pessoal da madeira, eles não têm corrente hoje. Nós vamos estar colocando no mercado um material que dura 10 vezes o que dura a madeira e que custa somente 50% mais caro. Para isso, nós projetamos uma TIR de 166% ao ano, um VLP de 5 milhões e 200. E eu queria dizer que foi considerado aqui o segmento da construção civil. E o uso deste material como forma para concreto. Portanto, outros segmentos, outros usos de mercados secundários são upsides. Por fim, para concluir aqui, eu queria dizer que o nome lontra, apesar de ser o nome do bicho, no nosso caso, vem de uma expressão em latim que significa longos tractos, que é construir por muito tempo. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado.